Buda! Boca de sacola. Fofoqueiro ou fofoqueira? Só quem tá, tá? Só quem tá no jogo, né? Já tiraram o saquinho dali, falando, tô mais no jogo. É, não. Aquilo ali, meu filho. Ah, já sei. Diga. Boca de sacola. Alane. Alane foi boca de sacola? Alane. Eu vou explicar porque, Ana. Tá. Conversando com a Isabelle essa semana, né, porque a gente não tinha ido embora, a Isabelle falou que eu... A Alane disse pra ela que eu falei pra Alane, olha só o que as fofocas são, né? É. Que a Isabelle jogava com o gnomo. Só que a Isabelle nunca jogou com o gnomo. Eu te falei isso. Você tava lá na casa ainda quando eu te falei isso? Eu tava? Tava. Eu te falei essa situação. Eu repete tudo de novo quando eu nem vi nada. Alane falou pra Isabelle que eu falei... Ah, eu lembro. Lembra disso, né? Lembro. Que a Isabelle jogava com o gnomo? Que tu falou isso quando? É, eu nunca falei isso. Então, boca de sacola. Alane. Essa eu perdi também. A Isabelle que me falou. Ela falou assim... Não, a Alane falou que você disse que eu jogava com o gnomo. Gi, boca de sacola. É pra qualquer saco que está na casa. Ai. Tá. É... Deixa eu ver. Boca de sacola. É, conversa fiada. Quem conversa... Gente, é... Só tem... Também? Você pode botar... Você que pôr na Alane. Na Alane. Porque ela fala muito, né? Às vezes quer explicar ali a parada que ela repete, 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 vive repetindo. E, na verdade, não resolve nada. Mas ela quer só falar. E, às vezes, quer acusar o outro. Você fez... Deixa passar, tá? O quê? Não é boca de sacola isso? É, fala demais, entendeu? Fala aí, não faz. Tá. Não cumpre o que promete. Tá, tá. Acusa, às vezes, das coisas que a própria faz. Tá. Bocuda. Ah, aceitei, aceitei. Vai. Ah, você tá aceitando? Eu vou... Caraca, o Bi... Mano! Vou nadar esses assuntos aí também, viu? Fala. Quem tá falando demais dentro do BBB? Mano, eu acho que, às vezes, a Bia falava muito da Fernanda e ela queria colocar meio que o pessoal, tipo assim, contra a Fê lá dentro, em algumas situações. Então, pra mim, ela é a boca de sacola, às vezes, ela, tipo, queria levar uma informação, uma fofoca, tipo, que não era. Ela achava que a Fê era uma pessoa que manipulava os outros, que montava o grupo. Eu acho que isso daí até atrapalhou um pouco a Fê lá dentro da convivência, porque ela começou a minar algumas pessoas pras pessoas não se aproximarem da Fernanda. teve um momento que eu vi ela até se aproximar da Fê pra conversar, pra desabafar e depois ela foi falar que é a Fê que se aproximou dela. Então, é... Nesse momento aí, a boca de sacola foi pra Bia, porque essas... Focuda. É, porque essas atitudes dela aí pra Fê eu não curti muito, não. Não. Atenção! Nosso tempo está acabando. Terminei o jogo. Ih, gente, nossa, então já vou botar na pior de todas. Olha que ignorância. Livramento! Graças a Deus você não tem a morar mais com essa pessoa. Chega! Não aguento mais. Você tem namorado, moça! Você tem namorado, moça! Calma aí, calabrese! Por quê? Que time, hein, gente? Nossa! Calabrese! O menino da som aqui, meu filho, ele trabalha como ninguém. Aumenta o salário desse rapaz aí. Tá vendo? Ai... Agora... Nossa, agora ele tá, ó... Ah! Dia! Quem... Graças a Deus você não tem que morar mais. Eu não queria repetir, mas eu vou ser obrigada a repetir. Não, tudo bem. Assim, graças a Deus eu realmente eu saí antes, porque o que tá acontecendo esses dias, gente, sem condição, eu ia tá arrancando o resto de cabelo que eu tenho. Tá. Igual daquela bota lá. Ia ter quatro botas daquela. Quatro pá de bota daquela. Bim, com quem você deu graça a Deus você não precisa morar mais. Rapidinho, rapidinho. Não precisa correr também, tá? A Bia, a Bia, a Bia tava complicada esses últimos dias. Adoro! É o Brasil do Brasil, adoro! Mas olha, o Rodriguinho veio aqui e me falou que vocês no início estavam com dificuldade de conviver com a Bia, mas depois passou. Não? Não, passou não é. Não, pra mim passou, só que depois acho que ela é... Tipo, ela não reconheceu alguns erros dela, algumas paradas que ela fazia. Ela não sabia ouvir, ela queria falar, né, o que ela achava das pessoas, mas quando alguém falava eu rebati ela, não queria compreender, não tinha humildade pra ouvir em algumas situações. Isso daí foi até comprovado essa semana e todo mundo viu. Marracão, né? É, então acho que esse momento é ela.